Eita, meu Deus! Uma coisa que eu quero te contar pra não me esquecer. Pelo jeito é coisa boa, né? Pela alegria que você tá com ela. É totalmente a coisa, viu? Cuidado pra não saber de jeito nenhum. Sabe o que é? Segredo de Bill. Segredo de Bill? Bill tem segredo? Tem. Dois células. Um é amarrado na perna pela calça pra você pôr debaixo pra conversar com a mulher. E o outro tá facinho. A magrela pega e ele entera mesmo pra magrela. Aí ela pensa que só tem um. Aí ela tá satisfeito de Bill, tá? Maravilhoso. Ela me disse que Bill não tinha segredo. O celular dele era desbranqueado. Eu tô contando isso que é você, viu? Só pra você ver. Conta na mim, já sabe. Não é pra ninguém saber disso não, viu? Não, eu não conto não. Se eu não conto agora, eu tinha me esquecido. Acabou seu assunto. Eu vou te contar agora. É um segredo. Vai, conta logo. Eu só vou contar porque tu é minha mulher. Vai, conta, conta, conta. Zé, ele não bota o telefone e o nome das mulheres na agenda do telefone dele não. É, ele bota onde? O xe dele pega uma folha de papel e escreve tudo direitinho lá, nome por nome com o telefone e coloca debaixo do colchão da cama dele, do lado que ele dorme. Mentira que ele faz isso. Ele faz isso. Todo dia ele faz. Por isso que Xaninha não acha o nome do celular dele. Ela procura, ela procura. Ela pega o celular dele todo dia pra olhar dizendo que eu só mudei de lugar. Aí pega, olha. Só que a agenda tá vazia. Porque a agenda do telefone dele, ele bota numa folha de papel e embaixo do colchão da cama dele, do lado que ele dorme. Zé é muito esperto. Zé usa a cabeça, Zé. Mas rapaz, eu tô empaquetada. Pois é, Zé é esperto. Esperto é ele. Agora é um segredo, Bilu. Oxi, minha boca é um túmulo. É um segredo, viu? Pode me acreditar que eu sou sua mulher. Ô Magralinha, tu não vai falar pra ninguém não, Magralinha, que é segredo. Pô, porque eu já tô perdendo a paciência. E olha, quando eu perdi a paciência, eu rindo do nada. É porque é um segredo de homem. Aí eu vou falar um negócio de Marcona aqui, mas fica entre nós. Tu não tem que ter segredo comigo não. Fala logo. Eu sei, mas eu vou falar porque tu é mamãe. Eu só vou falar pra tu porque é mulher. Não fala pra ninguém. Eu vou ter que tirar o segredo da força, é? Tu não sabe o que Marcona faz. Ele pega o celular dele e na agenda do celular dele, onde tem o nome de homem, tipo Pedro, na verdade é Pedra. Mas rapaz... E onde tem o nome Márcio, na verdade é Márcia. Eu não tô afetando não. Eu nem sonho. Rapaz, como é que foda, hein? Fala pra ninguém não. Você é segredo. Não, vou falar. Eu vou lá na rua de baixo. Tô horrorizada. Ô Magralinha, eu tava com a língua coçando. Não fala pra ninguém não. Não fala pra ninguém não, Magralinha. Eu confia em tu, Magralinha, pelo amor de Deus. Tá bom falar. Mas rapaz, Marcona, quem diria, hein? Vou ali. Eita que tanta folha nesse mundo. Parece que não se acaba mais. Xuninha! Ô Magrela! Xuninha, mulher, eu sou de um segredo ali. Segredo? Fala baixo, fala baixo pra ninguém ouvir. É segredo. E a pessoa que me encontrou, eu não posso chegar e entregar a pessoa, né? Não, segredo é segredo. Me contou, tá contado. Pronto, não conto pra ninguém não. Não conto nada. Não tem Marconi. O celular de Marconi, na agenda dele. Quando aparece esse nome assim, tipo... Antônio. É Antônia? É Antônia. É... Pedro. É Pedra. Bota o nome de Pedra. Diga aí! Rapaz, eu tô horrorizada como ele faz isso. Acho que o nome do celular dele só tem homem. Mas se for analisar direitinho, é tudo mulher. Bicho é pilantra, né rapaz? Eu nunca vi não. Engana, Bilu direitinho. A Bilu é besta. Bilu é muito besta, Magrela. Carave, Maria. Queria ver que fosse eu pra ver. Ou eu. Ei! Eu ia... Sei não, viu? Vou até me embora. Só pegar esse lençol aqui. Ele já tá levando chuva. Pois é, vamos embora. Não conta pra ninguém não, viu? Não conto não. Eita, meu. Vai se marcar. Ela é besta. Ela pensa que eu não sei do segredo de Bil. Imagine se ela soubesse que eu sei. Se eu me aproximar um pouquinho, eu vou olhar na chuva. Magrela. Oxe, o que é isso, menina? Tu não sabe o que eu descobri. E o que foi? Rapaz, olha, agora é um segredo. Que a pessoa que me contou, disse que eu não podia revelar. Mas pra tu eu posso. Não se preocupe, não. Segredo pra mim é segredo. Tu sabe o que quiser, faz, hein? Não. Ele não nota o número das mulheres no celular, não. E faz o quê? Nota tudo no caderninho. Patrícia, fulana, cicrana. E o número do lado de bota sabão em parte da cama do lado que ele dorme. Por isso que Xaninha futuca, futuca e não acha. E não acha. Eita Xaninha becha, viu? Agora é doida. Boca de ciríris. Não se preocupe, não vou falar não. Tchau. Coitada, nem sabe o que o marido dela faz do mesmo jeito. Ah, meu Deus. Você foi dos amores que eu tive. Eita, é a senha, viu? O mais complicado. Oi, Xaninha. Ih, que tu tá alegre. Por que que tu tá alegre? É as coisas que eu descobri. Descobri o que tu quer dessa vez? Nada não. Tu é sempre descobrindo coisas. É as coisas da minha cabeça. Pode contar. Você vem com alguma coisa. Não, é não, Xaninha. É não. Bilô, eu te conheço, Bilô. Eu não vinha feliz desse jeito que não tivesse descobrido algum futuro. É as coisas dos vizinhos aí que contam coisas. Contaram o que dessa vez? Não, não, mulher. E eu também não conto o segredo que eu sou. Não, conto. Mulher, já te disse. Olha. É segredo, viu? Vai, mulher. Tá com a minha nossa. Olha. Bil. Tem dois celulares. Mentira. Um... Na perna da calça, no sapato, lá embaixo amarrado. Mentira. É o celular que ele apronta com ele. E por isso que ele fica dando o celular pra magrela ver. É. E o outro é desbronqueado. Aí a magrela beija, diz. O Bil não esconde nada de mim. O celular é desbronqueado. Eu vejo a hora que eu quero. Bicho pilantra. Vai ser segredo. Não, vou dizer nada não. Não pode saber nada. Ah, sei que vocês vão, mas tudo sabido, viu, Xaninha? Tudo safado. Ainda bem que Marconi não me esconde nada. A gente tem, ó, um lião, sabe? O que ele sabe, eu sabe. O que eu sabe, eu não sabe. Pois é. Aí você tem sorte, viu? Né? Eu vou lá, viu? Tchau. Ela nem sabe que eu sei do segredo. Bi, Marconi e Bil de todos dois. Todas dois são bestas. Eu falei a tu, Zé, que só tinha aquela dívida naquelas primas. Aí. E era tu mesmo. Porque da outra vez foi tu que fez. Entendeu? Você não paga nada, não paga nada. Ok. Não paga nada. Você não paga nada pra ninguém. Paga sim. O que você fez? Ô, Zé. É. O que você fez? É dinheiro. É, rapaz. É, esse eu não tinha, Zé. É, esse eu não tinha. É, esse eu não tinha. Eu tô rico. É mais coisa. O que? O que? Mudou tudo. Mudou o que? Pois nós estamos no digital. Agora é só com o celular na mão. Isso não existe mais não, rapaz. Dinheiro não, pô. Não serve mais dinheiro? Não, não. Nós ficamos pagando até cinco reais. Tem que ser no Pix. É, pô. É tudo digital? É muito digital hoje. Isso aí não vale mais não. Quer dizer que eu não aceito mais em canto que eu aceito? De nada, rapaz. Poxa, agora é da noite. É mesmo, Zé? Já acostumou, mano? Olha só o tempo que mudou. Era digital, né, Zé? Agora. É, rapaz. Com certeza deixa isso aí, mano. Não vou querer isso mesmo, não. Que não serve pra mim. É, rapaz. Deixa eu falar. Ô, Zé. Eu tô desatualizado demais, viu? Pois é bom se você atalhar os altos. Senão não vai. Não vai dar certo pra você, não. Vou ficar mais atrás, Zé. É mesmo? A manhã pediu pra eu trazer três cebolinhas, dois móis de coentro e um alface. Eu acho que foi isso mesmo que ela... É, seu menino. É isso aqui mesmo. É dinheiro, é. É dinheiro, é. É dinheiro, rapaz. Esse eu não tinha. Esse eu não tinha. Esse eu não tinha. Sem menino. Olha, rapaz. 100, 200, 300. Eu logo vi. Tava fácil demais. Isso aqui não vale de nada, não. Agora com o Pix, oxe. Dinheiro não vale mais de nada, não. Eu lá vou ficar perdendo tempo com meu dinheiro. Inclusive eu vou comprar a cebolinha, o coentro e o alface. Tudo no Pix. Porque a era digital tá desse jeito. É tudo no Pix. É, rapaz. Eu tô perdendo lá meu tempo com isso. Anda, Bil. Não tem o que fazer. Ah, a Sandra soltou a correia, ó. Sabe o que é isso? Tem um canguinho que podia pegar o dinheiro e comprar. É reais que tu comprava ali. Lá na venda do Celsício. Mas tu nunca vi não. Nunca vi não. Pelo de gastar dinheiro. Eu nunca vi. Então, Magalinha. Olha pra aqui, Magalinha. Olha pra aqui a bolsa com um monte de dinheiro. Não vale não, menino. Hã? Isso não vale não. Mas de verdade não. Que de verdade, menino. Hoje em dia ninguém tá perdendo dinheiro não. É só Pix agora. Deixa sair. Já jogaram fogo porque não vale. Tu só usa Pix agora? É claro, Bil. Tu não usa dinheiro porque tu não tem nem Pix nem dinheiro. Saiu da moda, foi? Não é que saiu da moda não, Bil. É que ninguém tá andando mais com dinheiro nos bolsos não pra tá perdendo não. Deixa sair que você não vale não. Eu pensei que era meu dia de sorte. Oxe, menino. Dinheiro? Não. Não como eu tô sartuda hoje. Será que eu tô sonhando? 100, 200, 300. Rapaz, acho que eu fui a primeira vez a ver esse dinheiro aqui. Eita. Eu vou comprar as brusinhas pra eu, ajeitar meu cabelo, comprar uns vestidos, ajeitar minhas unhas. Meu dia de sorte é hoje! Ha ha ha! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!